Polícia Militar em ação, esses dois rapazes foram conduzidos aqui para o plantão central da Polícia Civil. O da esquerda é o Denilson Mangueira Santos e aqui o da direita é Will Jones Rodrigo Nascimento dos Anjos de 18 anos. Will Jones, você, esse 38, mostra aquilo aí, mostra primeiro aqui o que foi apreendido na mão de um deles. Olha só, um 38, esse é do reforçado, com seis balas intactas e também um celular. Segundo informações da polícia, a arma estava em poder do Will Jones. Will Jones, esse revólver você comprou aonde? Na Feira do Rolo. Aqui em Itabuna? Em Itabuna. Essa Feira do Rolo de Itabuna, olha, banana difícil, abacate, abacaxi, Tom Ribeiro. Mas encontrar a revólver, todo mundo que é preso comprou aonde? Feira do Rolo. Comprou por quanto? 800 reais. 800 reais? Comprou que dia? Tem umas duas semanas. Mas é fácil comprar uma arma lá, hein? Não é churro. Munição também? Uhum. Bom, você disse que já foi preso em Porto Seguro. Foi. Lá foi o que quando era menor? É, porte de arma. E depois? Aí com 18 anos eu fui preso com três buchos de maconha só, usuário. Com o Vida e Liberado? Com o Vida e Liberado. Você chegou aqui em Itabuna, tem quanto tempo? Tem três meses que eu cheguei aqui, vim pro Novo Horizonte aí. Aí, por causa, não tinha ninguém lá, não. Chegou uns caras lá falando que eu tava sendo laranja lá do bairro. Eu tinha chegado na casa do perante meu lá. Na casa da minha e paleta, na usina. Aí falaram que eu ia me matar, dizendo que eu era laranja. Aí chegaram, tentaram até me matar umas duas vezes já, se eu não devei nada. Tentaram matar você? Tentaram, uma vez tentaram me matar aqui na rodagem aqui. Você conhece os caras, não? Os três passos aqui no chante aqui, Gazinho, Augusto, e Silvio, e Negócio. Tentaram me matar, eu fui lá e comprei a sala pra me defender deles. Como é o nome dos caras? Hã? É Augusto, Negócio, Gazinho, e o outro é... E Silvio. Tentaram matar você? É, tentaram me matar, eu fui lá e comprei pra me defender também, né? Aí você comprou a arma pra correr atrás? Defender mesmo, não correr atrás não, é ficar na minha lá. Agora se eles vissem me matar, eu ia fazer o quê? Me defender, não ia morrer. Mas e por que essa guerra? Não sei, eu não devo nada a ninguém não, eu acho que tem pouco tempo que a gente tá bom aqui, ó, eu tava trabalhando, eu saí do trabalho por causa deles mesmo aí, eu e o cara mesmo me conheço aqui, ó. E o rapaz aí, tem alguma coisa a ver com essa arma? Não, o rapaz aqui não, eu tava vendo, mas ele buscou o documento dele no afirma aí. Tem nada a ver então? FM, não, ele tem nada a ver não. Mas você tá ameaçado também, o Danilo? Eu não, ameaçado por ninguém. Tá ameaçado não? Nem mesmo não, eu trabalho, socorreria. Bom, então tá aí, o problema é só esse, que os caras ali ameaçaram, mas você sabendo que não pode andar armado, comprou arma. Eu cobrei essa pra me defender, né? Bom, esta é a situação. Aí a PM apresentando aqui no plantão central, conversar com o chefe do plantão da Polícia Civil, o agente Robert Val, qual o procedimento agora, agente? O Carlos, o Will Jones, que foi apreendido arma com ele, o porte legal de arma, já responde criminalmente na cidade vizinha de Porto Seguro e se encontrava no bairro Novo Horizonte, né? Acredita-se por formação de quadrilha, porque tá disputando localização, localidade ali com outra equipe. E aí vai ser autuado agora em flagrante, com o porte legal de arma e as investigações serão encaminhadas pra delegacia pra apurar os fatos. Ok, tá aí, portanto. Muito obrigado, agente Robert Val. Tá aí, portanto. Foi hoje, pela manhã, essa operação da Polícia Militar. Já o Denilson será ouvido e liberado, já o Will Jones, Rodrigo Nascimento dos Anjos, ele vai ser autuado em flagrante pelo delegado plantonista, o doutor Marlos Macedo. Lembrando de que agora, porte legal de arma, infelizmente, é afiançável. Com as imagens de Larry Brandão, Carlos Barbosa para o Alerta Total.